Então, vamos lá? Bom, já vou pedir desculpa pelo cenário meio caótico aqui, eu tô viajando, acontece algumas vezes e aí aproveitei pra gravar um videozinho rápido pra vocês aqui. Aquele que vocês gostam, né? Duas ações que eu acho que estão num preço interessante e são empresas com bons indicadores pra você dar uma olhada e que pode valer a pena você estudar pra 2024. Significa que é um vídeo pra você inserir essas ações na sua carteira? É óbvio que não. A gente tá falando aqui que são empresas que estão interessantes do ponto de vista de análise fundamentalista, mas cabe a você saber se elas se encaixam ou não na sua estratégia de investimentos, né? Eu vou utilizar aqui o sistema novo da UVP pra gente observar essas ações ali, você pode também baixar a UVP Investimentos aqui embaixo se você quiser abrir conta lá e aí você pode ter acesso também a esses indicadores que eu vou utilizar aqui no vídeo. Antes de mais nada, se você já é um sardinha raiz, você já deixou o like na confiança antes mesmo do vídeo começar. Se você não é um sardinha raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever nesse canal se o vídeo te agregar de alguma forma. Bom, antes da gente ir pra primeira empresa, eu preciso de um último aviso que é esse vídeo não é uma indicação nem de compra e nem de venda de nenhum ativo. Não tome a decisão de investir em alguma coisa com base no vídeo de YouTube. Essa análise aqui é muito rasa, ela é simplesmente pra você falar olha, essa empresa é viável, vale a pena você estudar ela, pode ser interessante pra você, né? Então é um aviso importante pra você não tomar decisão de investimento batizada em vídeozinho de YouTube, depois se lasca aí e aí vai ficar perturbando a paz dos outros. Então, primeira empresa, Sanepar S-A-P-R-4, é uma empresa estatal, vocês sabem que não entra muito na minha estratégia, eu não gosto muito de empresas estatais, mas a gente continua olhando pros múltiplos de Sanepar e não tem como falar que a empresa não tá interessante, né? Você olha aí o PL de 4,97 vezes, ou seja, você tá pagando 5 anos dela de lucro ali antecipado, um número muito baixo. O PVP dela ainda tá em 0,78, o que significa isso, né? A cada 1 real que a Sanepar tem ali de ativos lá dentro mesmo, de dinheiro, basicamente, patrimônio da empresa, você tá pagando 78 centavos. Então a empresa tá sendo oferecida praticamente de graça. É como se você fosse pagar mais caro pra montar uma empresa igual a Sanepar, só de estrutura, sem cliente, sem nada, do que pra comprar a empresa. E daí quando você vai pensar, tudo bem, mas será que qualitativamente a empresa é interessante? Daí olha só, pegando aqui a viabilidade, né? Ela ficou azulinha aí, tá pegando a viabilidade dela. A gente tem lucros consistentes há mais de 10 anos, dívida líquida por EBITDA é inferior a 3, a empresa tem tegalongo de 100% e está em um setor extremamente perene. Outra coisa doida, se você jogar na fórmula de Graha, aqui tem o preço justo da fórmula de Graha, vocês já sabem a fórmula de Graha, né? Valor intrínseco igual a raiz quadrada de 22,5 vezes LPA, vezes o VPA da empresa. Então quando a gente faz essa conta, a gente chega aí no preço justo de Sanepar pra 11,83, ela tá sendo negociada atualmente a 5 reais e 86 centavos. Lembrando que a fórmula de Graha, ela tenta chegar ali no valor intrínseco da empresa, mas o Graha é um investidor que ele olhava muito mesmo pro preço, né? Então aqui, por isso que a gente juntou isso com uma análisezinha um pouco mais qualitativa pra você entender o que tá acontecendo. Significa que ela tem que chegar necessariamente a 11? Não, o mercado nem sempre ele caminha de forma lógica, nem sempre caminha de acordo com o que o Graha achava que era lógico também, mas aqui você vê que ela tá num ponto muito interessante pras pessoas que são preocupadas com preço ali, que observam bastante esses indicadores. E aqui a gente não tem como deixar de falar de uma das empresas que tá num dos momentos mais interessantes aí, desde que ela tá em Bolsa, né? A gente tem a crise no império dos bancos aí, a gente tem Bradesco sendo negociado a múltiplos muito, muito diferentes, e múltiplos que a gente nunca enxergou antes. Você tá falando de uma empresa com lucros bilionários todos os anos, de forma muito consistente, um dos maiores bancos e a segunda marca mais valiosa talvez do Brasil, ficando atrás ali do Itaú. Ele tá passando por uma crise, tem uma diretoria sendo trocada, ele tá passando por uma repaginação, mas quando a gente observa os indicadores de Bradesco, realmente eles são invejáveis, né? Pra você tá num momento aqui que, pô, muitos anos atrás você não conseguia chegar em algo nem próximo disso. É inimaginável ver Bradesco negociado a esses múltiplos. Então a gente tá com PL de 11,64, pra banco a gente sabe que isso aqui tá muito dentro do preço ainda, né? A gente poderia falar aí de banco ir até 15, 16, com relativa tranquilidade, já vive com múltiplos muito maiores, e a gente olha também o PVP dele sendo negociado também, a 0,96. Então o Bradesco tá sendo vendido abaixo do valor patrimonial, talvez uma exceção na história do banco, uma exceção na história do Brasil, uma empresa extremamente interessante, os números são realmente impressionantes. Quando a gente pega aí o Bradesco, ele também tem lucros consistentes, é uma empresa azulinha, né? Tem bem viável pra investir. A gente tem três classificações, né? Azulinha, meia bomba e bomba, né? Então a gente tem aqui o lucros consistente, muito tranquilo, dívida líquida por EBITDA, banco não tem dívida líquida, tag along ele não tem, então tag along de 80%, então você precisa considerar isso, né? Os bancos, eles têm que ser uma exceção na sua carteira, porque eles realmente não têm nenhum dos bancos tradicionais com 100% de tag along ali, e o setor dele é extremamente perene. Se a gente vai olhar os números de Bradesco também, preço justo da fórmula de Graha, a gente chega aí em R$21,29, preço atual a R$16,15, então tá uma descorrelação interessante aí, se a gente vai pro método do Bazin também, preço atual R$16,15, e aí o preço teto do Bazin aqui, ele já não passa, né? Então o Bradesco já ficaria a R$13,50 aí pro Bazin, já não seria viável. Então o que você tem aqui? Você tem uma conjunção muito específica, é claro que as estatais, normalmente, né? No caso da Senepar ali, você tem já as empresas negociadas a múltiplos piores, a Senepar veio de uma crise lá, uma crise hídrica em 2020, quando a gente teve o problema de fornecimento de água lá no Paraná, então teve aquele momento todo, ela nunca se recuperou para os preços anteriores, mesmo sendo uma empresa que distribui dividendos, mesmo sendo uma empresa extremamente lucrativa, muito interessante, então se você não tem problema com o setor público ali, que você sabe, né? Governo muda de quatro em quatro anos, pode vir alguém que acompanha a boa gestão, ou não acompanha a boa gestão, vai depender, né? Pra empresa continuar se mantendo interessante, se você não tem esse problema, Senepar pode ser aí uma empresa que vale a pena você estudar. E lembrando que agora você precisa comparar ela com o Sabesp, né? Que também vai passar a ser uma empresa até privatizada, até de controle privado, então vai ser melhor ali do que Senepar, pelo menos no futuro, é o que a gente espera um ganho de eficiência, mas ela já está esticando por conta disso. Então você pode fazer essa comparação, ver o que você prefere. Eu sou investidor de Sabesp, pra ser bem honesto, mas eu gosto muito dos múltiplos, eu gosto muito da Senepar. Se ela fosse uma empresa com a possibilidade de privatização, como é o caso da Sabesp agora, eu teria com certeza optado por investir nela. E daí você tem essas duas opções, e a outra opção que você vai ter no mercado privado é a EGE, que está dentro de Itaú, é uma parte muito pequena, então você não tem como investir sem ser no setor público. Vai ter a Sabesp, que vai ser a primeira agora, mas acaba que esse setor ainda é todo público. Inclusive a Sabesp não foi privatizada, pode ser que não seja, agora está na minha carteira já, mas pode ser que ela acabe não sendo privatizada, que seria triste, daí eu vou chorar. Então, no caso de Bradesco, a gente vê, pô, sempre a competição tradicional, Bradesco, Santander, Itaú e tal, agora o Nubank começou a abrir muitas contas, tem aumentado a competição no mercado, o Bradesco ficou para trás com muita coisa, plataforma muito errada, muito problema, ele acabou sangrando ali, por ter feito erros também com a concessão de crédito, ele teve alguns erros muito interessantes na carteira dele, que fez ele perder eficiência. E obviamente perdeu eficiência, os números não vieram de acordo com o que o mercado esperava, a gente teve o rombo da Americanas também, um monte de coisa, o Bradesco acabou sangrando muito mais que os outros bancos que já haviam sangrando, por ter apresentado resultados até um pouco piores do que os outros bancos ali. Mas a gente não pode se esquecer do tempo de atuação do Bradesco, o lucro bilionário, e é uma empresa realmente que foi muito bem gerida por esses anos anteriores ali. Acredito que seja simplesmente um momento, um timing aí, daí se você estava buscando uma janela, talvez você goste de Bradesco, estava buscando uma janela para fazer os seus investimentos, pode ser no Bradesco. Eu já deixei público aqui para vocês que meu banco favorito é o Santander, mas se a gente estiver falando de sazonalidade, a gente está falando do ano de 2024, como um ano que para o Bradesco pode ser muito bom, porque o Bradesco foi o que mais apanhou aqui no nosso 2023. Então, falando para 2024, pensando em uma perspectiva que vocês sabem que eu não gosto de fazer, porque eu faço investimento para 10 anos, mas eu sei que vocês adoram isso. Então, você pode estar pensando aí, talvez se você não tem um banco, está buscando um posicionamento, pode estar considerando estudar o Bradesco mais profundamente. Tem até vídeos sobre a história do Bradesco, tem algumas coisas que era o Banco Brasileiro de Descontos, tem algumas coisas também, tem meu vídeo sobre Santander também, você pode ir vendo e depois pode fazer uma análise também sobre os números, não só pelos múltiplos, mas qualitativo mesmo, entender como é que a empresa cresce e tal, o Bradesco tem enfrentado desafios, mas continua sendo uma excelente empresa. É basicamente isso, queria mostrar para vocês, lembrando que essa ferramenta, você pode utilizar ela, não precisa ser aluno da UVP, você pode utilizar abaixo do aplicativo da UVP Investimentos, você pode utilizar para fazer as suas análises ali, ela é um bom começo, não é um final, é um bom começo. Agora, se você quiser aprender a investir de verdade, realmente se aprofundar nisso, e daí não uma coisa tão rasa assim, mas aprender a fazer uma carteira que realmente possa te trazer dividendos no futuro, uma carteira de investimentos muito interessante, e se você tem pelo menos um ganho mensal de mais de 4 mil reais, ou consegue investir de 300 a 500 por mês, é isso, mas aí eu ganho 10 mil, 20 mil, aí funciona, quanto mais dinheiro você ganha, a UVP se paga muito rápido, na plataforma, quando você vira aluno, você ganha taxa private, então você tem acesso a diversas ferramentas, e a taxa private, que é a taxa que só é oferecida para os caras que têm mais de 10 milhões de reais investidos, ela aumenta automaticamente a sua rentabilidade em todos os investimentos de renda fixa, então é muito interessante isso, não nos passados, mas nos futuros ali, então a UVP tem isso, se você quiser, o que eu vou te indicar, é que você abra auvp.com.br, vai lá, clica na sua análise de perfil, você pode preencher para mim, me conta como é que está a sua vida financeira, se você for aprovado no nosso processo seletivo, vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo, não só com um método tão básico desse, a gente pode avançar para realmente lugares muito interessantes, como você viu, essa ferramenta aqui dentro da UVP tem muito mais para os alunos, a gente tem coisas muito incríveis, orçamento doméstico, controle, para você começar aí o seu 2024 da forma correta, e lembrando que se você entrar na UVP e não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Um beijo nas nádegas, até amanhã.